Neste vídeo, nós vamos modelar matematicamente um problema de mix de produtos. Então vamos ao enunciado. Uma empresa fabrica dois produtos A e B. O volume de vendas de A é no mínimo 80% do total de vendas de ambos. Contudo, a empresa A não pode vender mais do que 100 unidades de A por dia. Ambos os produtos usam matéria-prima cuja disponibilidade máxima diária é de 240. As taxas de utilização da matéria-prima são 2 por unidade de A e 4 por unidade de B. Os lucros unitários para A e B são 20 e 50 respectivamente. Formule o problema como um problema de mix de produtos. Bem, a questão principal aqui é que nós temos uma empresa fabricando dois tipos de produtos que nós chamamos aqui de produtos A e B. Bem, uma primeira restrição que a gente pode identificar aqui no problema é que o volume de vendas de A, ou seja, o total de vendas de A, é no mínimo 80% da soma das vendas do produto A mais as vendas do produto B. Nós vamos assumir aqui nesse problema que tudo que é produzido é vendido, tá? Então vamos lá. Bem, como eu falei, a gente assume que tudo que é produzido é vendido e com isso a gente tem basicamente duas decisões a tomar. As variáveis de decisão do problema eu vou chamar de uma variável de x a A, que vai representar o número de unidades produzidas do produto A por dia e uma outra decisão a ser tomada, que eu estou representando aqui pela variável xB, que é o número de unidades produzidas do produto B por dia. Bem, vamos voltar ao enunciado e vamos ver qual é de fato o objetivo. Na penúltima linha aqui diz assim, os lucros unitários para A e B são respectivamente de R$20,00 e R$50,00. Bem, então o objetivo é maximizar os lucros unitários. Então minha função objetivo é uma função do tipo maximizar lucro e essa função lucro é dada por 20 vezes x A mais 50 vezes x B. Bem, 20 vezes x A é o lucro obtido com a produção do produto A e 50 x B é o lucro obtido a partir da produção do produto B. x A, como x A é o número de unidades produzidas de A e x B é o número de unidades produzidas por B a serem descobertas, o lucro total é a soma dos lucros obtidos com a produção de cada um desses produtos. Ok? Então a função objetivo é maximizar esta função. Muito bem. Nós temos, vamos observar agora as restrições do problema. Uma primeira restrição que a gente tem é uma restrição de volume de vendas. Essa restrição diz o seguinte, olha, o total produzido de A, que eu chamei de x A, ou seja, a variável x A, deve ser no mínimo, ou seja, é maior ou igual a 80% do total produzido de A mais B. Bem, tudo que eu produzo de A mais o que eu produzo de B é x A mais x B. 80% disso dá 0,80 vezes essa soma. Bem, essa primeira restrição, então, do volume de vendas está feita, mas a gente tem ainda uma outra restrição, que é a restrição de disponibilidade de matéria-prima. Vamos voltar lá no enunciado e vamos ver o seguinte, Ambos os produtos usam uma única matéria-prima cuja disponibilidade máxima de A é 240. E as taxas de utilização são de 2 por unidade de A e 4 por unidade de B. Ou seja, se eu produzir x 1 unidades de A, na realidade eu vou gastar 2 vezes x 1 unidades da matéria-prima. Então, essa restrição fica assim, o total de matéria-prima utilizada na produção de A é 2 vezes a quantidade do produto A produzido, mais o total de matéria-prima utilizada na produção de B, que dá 4 vezes o total de produtos do tipo B produzidos. Então, essa soma aqui me dá, na realidade, o total de matéria-prima utilizada para a produção do produto A, mais o total de matéria utilizada na produção do produto B. Bem, eu sei que a taxa de utilização, ou seja, o total utilizado, deve obrigatoriamente ser menor ou igual à disponibilidade total de matéria-prima, que nesse caso é 240. Bem, com isso a restrição de disponibilidade de matéria-prima também está modelada. Bem, uma terceira restrição é a restrição de limite de vendas de A por dia. Então, como eu vendo no máximo 100 unidades de A por dia, então eu vou produzir, na realidade, no máximo 100 unidades do produto A por dia. Então, o total produzido de A, que é representado por essa variável XA, deve ser no máximo igual a 100. Então, a restrição fica do tipo XA é menor ou igual, ou seja, é no máximo 100 unidades. Faltam as restrições de não negatividade, são as últimas restrições, e dizem que a quantidade produzida desses produtos deve ser sempre maior ou igual a zero. Bem, esse foi o nosso primeiro modelo. Não perca os vídeos aí na sequência para a modelagem dos próximos problemas.